E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, vou explicar pra vocês por que que eu tô de boa. Porque hoje eu vou fazer uma vingança, gente, com o Mike. Ele me trollou da última vez com a Camila, me pedindo em namoro, e eu vi que era tudo mentira. Fiquei indignada, gente. Ele colocou duas possibilidades pra mim. Ou eu namorava com ele fake, ou eu ia embora dessa casa, entendeu? Eu nunca mais ia gravar com ele, eu fiquei tipo, eu surtei, sério. E hoje eu vou me vingar dele, porque ele merece. E eu vou fazer uma coisa, gente, que eu tenho certeza que ele vai surtar, ele vai ficar louco. Que é o quê? Eu vou cortar giro na moto dele. Ele tá dormindo, eu estou gravando aqui, escondida dele, tá? E eu vou acordar ele, cortando giro. Ele pediu pra gente vir aqui, eu e o Navarro. E eu vou pedir ajuda pro Navarro pra poder fazer essa trollagem com ele. Que bem, Navarro? Bora e aí, Bruna. Suave, vamos. Meu cúmplice. Vou ajudar com orgulho, com prazer. Vamos trovar esse mic aí, né? Mas você tá com mais vontade do que eu, né? O cara gosta de trollar a gente, vamos trollar ele também, pô. É isso, a gente tá vendo. Amizade, fechou, parceria. E a gente tá decidindo com o que a gente vai cortar giro. Com a Titã, com a XJ, com a CB, tem a CB1000 também. Eu acho que tem que ser ou a CB ou a XJ mais barulhenta, né? É, né? Porque a Titã é baixinha, né? Quanto mais barulhenta, melhor pra acordar o bichão lá. E ele tem que ficar assustado, gente. Ele tem que acordar já daquele reitão. Bravo. Vamos lá, gente, pra vocês verem a moto. Pra gente decidir qual que a gente vai cortar a giro. Essa é uma boa, mas eu acho que o barulho vai deixar um pouquinho a desejar, hein? É, porque eu também, eu tenho uma moto dessa, gente. O barulho não é muito alto, entendeu? Então eu acho que o Mike não vai acordar assustado. E eu quero que ele acorde assustado. Aí tem a XJ, que já está aqui, no pente. Essa daqui tá mais fácil ainda. Eu acho que por ela tá aqui, já é mais fácil a gente usar ela, hein? É que sabe o que acontece, gente? A gente vai ter que colocar a moto lá dentro, entendeu? E a gente vai colocar a moto lá dentro, gente? Porque aqui vai fazer barulho. Só que lá o barulho vai fazer muito mais, entendeu? Vai tremer a casa, não vai? Vai cair os telhados dessa casa aí, olha. E detalhe, gente, a chave tá ali na moto, tá? Porque o Mike usou, então tá mais fácil, olha aqui, ó. Mas aí a CB? A CB mil é pra água também, hein? Então a ACB tá lá, minha gente. Espera, vamos ver se tá com a chave ali. Eu acho que não tá, porque o Mike usou aquela ali. Nossa, pior que a chave não tá aqui, menina. Vai, ó, viu? Essa daqui também faz um barulhão, né? É, mas vai ter que ser a XJ, então. Ah, e tem outra coisa também, tem o Uno, que a gente não pensou. Tem o somzinho, o som do Uno, gente do céu. O som desse Uno aí acaba com tudo também. Só que o Uno eu acho que vai dar muito trabalho, entendeu? É mais fácil a gente fazer com a XJ mesmo, que já tá ali no peixe, tá mais fácil. Daí vai fazer mais barulho. Então a gente já vai começar essa trollagem, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar muito like nesse vídeo, beleza? Muito like. Se vocês vão gostar desse tipo de vídeo que a gente tá fazendo, e mais trollagens que a gente pode fazer com o Mike, beleza? Então bora lá pro vídeo. Bora. Agora eu vou colocar a moto lá dentro, só que eu acho que eu não vou conseguir borrar. Então você quer homem, você curta. Não, você me ajuda então, a bicha é pesada. Eu sei, foi isso mesmo, então vai. Ai, Jesus amado. Se a gente derrubar uma moto dessa... Tá, então... Olha o pezinho primeiro, coisa o pezinho, né, querido? Não faz as coisas erradas. O Mike já vai ficar bravado, você vai ficar bravo. Se eu derrubar, ele vai ficar bravo. Vai, meu filho. Então bora lá. Calma aí, vai. Um, dois, três e foi. Ai, eu só tô me ajudando. Nossa, mano, você tá doido. Um barulho pesado, tio. Não vou bater aqui, não. Ai, querido, coelho. Eita, pera. Ai, Jesus, eu acho que vai ficar bravo com a gente. É que eu somei bracinha aqui, com a moto. Eu tô vendo que... Porque aqui tá bom, né? Tá, deixa aí, né? Tá dando pra lá. Ai, Jesus, eu até suei. Que medo. Você tá doido, rapaziada. Ai, eu até dei uma suada. Vem, ó. Deixa eu ficar bravo. Ai, vai ficar puto, você vai ficar puto, querido. Vocês não tem noção. Essa é a ideia. Aqui, a sala é fechada. E, tipo, vai fazer muito barulho. Deixa a porta aberta aqui, daí o sol sobe lá pra cima. É. O câmera vai subir, vai deixar uma câmera escondida lá em cima. E ele vai descer aqui pra ficar com a gente. Aqui, pra gente ligar essa moto. Eu quero ver, gente, o tempo que o Mike vai levar pra descer aqui embaixo. Doido novo, né? E ficar assustado, sério. Vamos começar, então. Vamos. E a Rebrona, bora, então? Vamos lá, vamos. Vamos lá. Vamos começar. Vamos. 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 O que você está fazendo, tio? É, tio? É, eu estou aguentando. Queria cortar um giro aqui só, né? Ai, mãe. Assustado? O que foi? Acordou com a vida? A gente avisou que tinha chegado aí, mano. É, queria cortar um giro. Você acordou com a vida, querido? Nossa, está filmando. Estourado, não, filhado, não é? O traninho está quente. Nada, mano. Preparada já, você daí aguenta o baque. Você é louco, mano. O que vocês estão aprontando, velho? Isso daí, comenta. Você está te trolando, é? Você acha o quê? Você achou que não ia ter vingança, nada? Mas do que, gente? Do que? Do que? Ah, lá. Você vai desentendido. Você não é, mano, velho? Está nervoso? Está aqui dentro, não é? Estava dormindo? Você vai estragar uma moto desse jeito. Não, estraga não. Isso daí é ataque de guerra. Agora vocês tiraram essa ideia, velho? Das nossas cabeças, entendeu? Que a gente é sensacional. Você não me ligou? Chegou, tem que fazer isso? A gente já teve que empurrar. Não, mas daí não ia ter louco, velho. Hã? A gente teve que empurrar isso. O que você está fazendo? Você está guardando a moto? Estou guardando a moto aqui, velho. Está com medo? Está meio assustado, velho. Explode o motor na moto. Está por causa do XJ, velho. E aí, explica para ele, Bruna, por que aconteceu isso? Então, é que comigo você me trollou, me pedindo em namoro, namoro fake. Você lembra que você falou que ou eu namorava com você fake ou eu saia daqui? Ué, mas foi uma brincadeira, entendeu? É brincadeira. Não é uma brincadeira com a moto, não, tadinha. É uma agressão com a moto. É uma agressão, sim. É uma agressão com a moto. Acordou assustado, né? Meu Deus. Que bom. Você viu como ele ficou? Está inteira. Está inteira. A gente estava saindo até fogo. A gente teve que pegar a moto e colocar lá dentro, tá? Empurrando nós dois quase morrendo. Deu mais trabalho para empurrar lá para dentro do que cortar o jeito. Vocês não entraram com a moto ligada já? Que não, porque deve ser, né? É isso que está. A gente colocou lá dentro só para fazer um negócio lá. Mano, você matou do coração aqui, velho. Você vai ter de volta, hein? Não, vai ter de volta. É louco, mano. Eu fiquei preocupado aqui, mano. Vai ter mais uma volta? Vai travar isso aqui, mano. Ai, você pegou a chá e agora não volta. Você está gravando vídeo para o seu canal? Não, é para o seu, hein? É para postar no seu, para você ver que eu fiz a bingança. Tá abusado, hein, mano? Já levou uma liga ainda que a chave não estava ali na CB1000. A gente ia pegar a CB1000. A gente ia pegar a CB1000. Aí, machucou a sair fumaça aqui por essa, hein? Chegou a esquentada, viu? Porque o corte foi fruto. Nossa, eu até tô feio unido, meu. Tem que tomar cuidado, mas ele estraga a moto, mano. Ele estraga, mano. A gente toma todo cuidado do mundo. Você deu uma argura na vasca, uma dica, meu irmão. Ah, não. Não, não ajuda a Bruna aí. Tem nada a ver com isso. Só ajuda aí. É, mano. Não é nada, rapaziada. Do nada, mano. Tava dormindo aqui em paz, sossegada. Vocês acham que é bonito, né, fazer isso aí? Eu gostei. E aí, como que eu fico daí? Você não fica, meu filho. Ninguém mandou. Ninguém mandou você me trollar. Eu gostei, viu? Achei divertido, mano. Você estourou, mano. Se estragar o motor da moto, vocês é o desculpado, hein? Eu não. É. Se estragar, você paga, Mike. Problema maior não é o motor da moto. Mano, coitada da XJ, velho. É o troco que o Mike vai querer dar, né? A gente já sabe, né, Bruno? Prepara que vem trollagem por aí. Mano, uma toca que chegou a sair fogo do escape ali a hora que eu desci, velho. Ai, que fogo, Mike. Saiu, eu tô falando, mano. Pelo amor de Deus. Saiu, velho. Se for mais quinha, sai mesmo, né? Não, fogo, mano. Fogo. Fogo de verdade, mano. Aqui você sobe pro teu acelerador, mano. Ele que acelerou, tá? Não fui eu. Você que pediu? Eu só ajudei a colocar pra dentro. Mano, nem falar nada. Mas você pediu. Só fiz o que você pediu. Espera dela aí, mano. Mano, mas que você vai fazer trollagem dessa figura, não. É com ele também. Não, não, não. É, sim. Tira aí o dessa. Não vou nem falar nada pra vocês, mano. Já que você está filmando a tua câmera aqui, então. Fiquei com a câmera aí. Aí, ó. Só mostra lá na frente, né? Tá. Vou olhar lá, tá? Não. A chave tá lá? Não, não tá lá, não. Pode voltar aqui. Olha, gente. Pelo amor de Deus. Olha, tudo sobra pra mim, velho. Deixa ele. Depois a gente dá um troco de novo, né? Relaxa, relaxa. Então, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Ele ficou bravo, né? Eu gostei. Eu gostei também. O Mike ficou puto, minha gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi esse. Deixa muito like nesse vídeo. Muito like mesmo, gente. Ó, caceta o dedo aí. E até o próximo vídeo e fui. E até o próximo vídeo.